Como baixar o jogo que você comprou aí na Steam, tá? Bom, quando você compra um jogo aqui na Steam Você compra ele, esse jogo aí, ele vai diretamente Pra sua biblioteca, uma vez que o seu pagamento aí tenha sido confirmado aí pela Steam Então você vai vir aqui em cima, ó, em biblioteca E aí aqui do lado esquerdo vai estar aí a sua lista de jogos que você tem Caso você tenha muitos jogos assim Você vai ter que escrever aqui, ó Ou então procurar mesmo, porque ela geralmente tá em ordem alfabética Você escreve aqui o nome do jogo e aí ele aparece E aí você vai clicar aqui em instalar E após acabar a instalação, você vai clicar em jogar Esse botão vai ficar verde e você clica em jogar, beleza? Então é assim que funciona Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais